Você já viu o vídeo sobre os distritos mais ricos de Moscou? É claro! Então não todos os distritos em Moscou é assim. Ainda existe alguma ação que eu não recomendaria visitar para vocês no jeito nenhum quando você vai fazer sua viagem em Moscou. Caramba da minha vida, eu posso usar a câmera aqui? Isso é certo? Não sei. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estuda português espero que o barulho não está o grande dos carros. E agora eu vou mostrar para vocês um distrito de Moscou mais simples, mais tipo pobre e perigoso. Vamos falar a verdade. Esse distrito até não tem tanto som. Eu não sei explicar. Não, eu não estou gravando na noite. A situação é que aqui é distrito muito industrializado. Tem muitas fábricas, alguma coisa assim. Ah, agora eu entendi. E a ar aqui não sei como explicar. Não tipo assim, vocês podem perceber agora e só três horas, três e meia da tarde, mas já parece um pouco de Silent Hill. Esse distrito chama Pечатniki. E mesmo ele não está longe, não precisa pegar algum trem específico para ir aqui, tem metrô. No mesmo tempo, ele está em top 3 distritos mais pobres de Moscou. Você está falando sério? Poxa, cara. Aqui perto do metrô ainda tem alguma vida, tem até um pequeno shopping mall, mas se a gente vai para dentro do distrito, já era. Perdeu, Playboy. Então, geralmente, na noite, quando tudo é escuro, tenta ficar só nos lugares mais claros, perto do metrô e sempre seguro. Mas a gente vai agora para ver o que tem dentro, né? Sim, aqui os carros já não estão caros e até eles um pouco podem ser, às vezes, cansados dessa vida. Oh, seu caro preferido está aqui, é claro que é Lada. Tudo retro. De verdade, realmente... Ouvir falar que no algum momento vocês estão bem no Brasil. Tinha Lada, nossos carros... Fala nos comentários que você sabe alguma coisa sobre isso. Sabia, não? Tudo até pode parecer mais ou menos normal aqui, porque não está sujo, só alguma coisa assim. Mas a coisa principal que representa esse distrito como mais pobre é o custo dos apartamentos e condição dos apartamentos. Agora, felizmente ou infelizmente, a gente não vai entrar neles, mas eu tinha os amigos que moravam nesse distrito, visitei eles no tempo passado. Eu vou te falar, eles são super felizes que eles saíram daqui. E os apartamentos dentro são super fracos, porque o governo construiu esse distrito mais rápido possível, só para colocar as pessoas para morar em algum lugar. Em período quando Moscou começou a crescer super rápido. Então, esses casos foram construídos quando alguma coisa foi feita muito rápido e de um jeito muito mal. Na Rússia a gente chama, foi feito dos gravetos e cocô. Alguma coisa assim. Ô, seu cocô, não fique chateado. Outra coisa que ele apresenta muito em Moscou, distritos pobres, é que cada quintal é um estacionamento, literalmente. E isso faz a atmosfera aqui um pouco perigosa para as crianças para sair, para os idosos de sair do prédio. Porque parece que eu estou no estacionamento agora, mas não, é o quintal desse prédio. E quase cada prédio tem alguma coisa, ah, isso assim. Você nunca vai ver isso nos distritos normais ou distritos ricos em Moscou. Até pior que eu cheguei a gravar aqui em novembro. Gente, e aconteceu por acaso, porque é isso, o pior tempo na Rússia Central, em Moscou, é novembro. É mais péssimo, é mais desconfortável. É aquele período entre verão e ainda quando não chegou a neve e inverno, quando tudo super cinzo, tudo super preto e... Sim, não tem graça nenhuma, mas isso aconteceu por acaso. Quando aqui tem verão e sol, tudo um pouco melhor. Porque verdes, coisas verdes, sempre faz tudo melhor. Obrigado. Isso também fala para nós que aqui acontecem as coisas, porque você pode ver aquelas coisas nas janelas. Como vocês chamam isso? Ih, esqueci! Proteção para ninguém entrar nas suas janelas. Geralmente nos distritos isso não é comum na Nemoscou. Mas aqui, sim. Bom que tudo bem limpinho. Acho que ajuda alguma coisa, tipo, na Rússia tem provérbio, que tipo, pobre, mas ao menos limpinho. Pobre, já sou feliz, se fosse rico já estava morto. E isso é verdade, mais ou menos. Isso eu preciso confessar que eu não sabia que vai ser tal. Mais ou menos como possível organizado, né? Mas os carros, gente, olha, mais um quintal e mais um estacionamento. E nem em todos os lugares tem asfalto. Por exemplo, aqui, depois de alguma chuva, vai ser complicado para andar. E por isso mesmo, na Rússia, a gente sempre tira as sapatas quando a gente entra em casa. Porque imagina o que você vai trazer para a sua casa depois de passeio aqui. Você vai trazer toda a areia da área. Está ficando escuro super rápido hoje, mais como esse fogo que tem aqui no distrito. Mas o que sobre o perigo desses bairros, Olga? Boa pergunta. Você não vai ouvir aqui nunca nada. Nem tiros, nem algumas gritas, nada. Geralmente os bairros assim, mais simples, mais pobres de algum jeito, eles têm algumas bandas dentro deles. Existem algumas bandas que controlam o distrito dentro e eles absolutamente calmamente quando tudo é escuro e eles, bem quietinho, vão ver você sozinho, por exemplo, andando. Eles vão chegar pertinho de você e falar Oi? Tem celular para ligar? Isso é uma frase-código. Se alguém te pede celular para fazer uma ligação, melhor deixe seu celular e vai com Deus. Acontece geralmente assim. Eles perguntam se tem celular para ligar. Isso é tipo símbolo. Mas só isso. Basicamente eles querem supergar sua carteira, celular e só. Eles não vão perguntar algo mais. Já acabou, Jéssica? Ultimamente tudo ficou melhor do que estava. Alguns dez anos atrás, acho que eu não poderia andar aqui com a câmera como agora. É um mito. É um mito! É um mito! É um mito! água nas ruas, aqui, aqui, e isso é pouco, porque já duas semanas não tinha chuva. E isso acontece porque, de algum jeito, o governo russo ainda mora em algum não sei qual século. Vocês no Brasil têm essa coisa super incrível, que a gente também precisa, como isso se chama em russo, até não sei em português. Suas ruas feitas naquele jeito, que a água está saindo do lado para algum bu-bu-bu, embaixo da terra, lugar, em algum buraco. Aqui não tem isso, não existe. E quando a chuva chega, que tem muita na Rússia, acontece às vezes muita, a água não tem para onde sair. E tudo isso, tudo isso fica como uma piscina inteira. É sempre assim. Especialmente nos bairros mais simples, aqui uma, uma, largo. Lago? 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 Lago. Aqui e bem pouco luzes. Agora, a coisa está ficando séria, né? Olha esse prédio, minha gente. Com certeza. É alguma coisa não tão legal. Mas é bem simples para comprar um apartamento, com certeza. Nossa, nossa, eles colocaram tanto proteção aqui. Tratação da entrada, representa muito quem alguém queria entrar sem vantagem dos donos, provavelmente. Não acho que é bem seguro para mim ficar aqui mais tempo. Pode ser já já, né? Aquele homem está olhando para mim. Ou para minha câmera, não sei. Nossa, não, eu realmente quero me escandar agora. Que isso, minha gente? Que isso? Eu só queria entender que ele saiu, não, eu não quero que ele vá comigo até o metrô, porque lá tem alguns pedaços das ruas sem luz, né? No distrito dos mais simples, o governo não quer gastar tanto da eletricidade. E a eletricidade, a eletricidade. Dois mil anos depois. Tá, acho que eu escapei, que tudo bem. Agora eu estou no outro lado do bairro. Mas, gente, tudo é a mesma coisa. Não tem nem restaurantes, nem alguns lugares, salão de beleza. Eu não sei onde as pessoas aqui fazem isso. Provavelmente naquele shopping perto de metrô. Porque todas as outras ruas, se eu posso falar assim, é isso. Estacionamento, prédio e cinzo. Estacionamento, prédio e cinzo. Perto de rua com carros, mais ou menos tá bom. Mas um pouco pra lá, já não tem nenhuma luz. E já é super vazio lá, não tem pessoas. Vocês podem ver. Então, eu vou ficar mais perto pra rua com carros, né? Com certeza. Na verdade, comigo nunca aconteceu nada. E nem com meus amigos, não. Eu conheço alguns carros, mas só. Mas de qualquer jeito, melhor não pegar risco. Almenos parece que tem um bom sistema de aquecimento dentro. Porque eu vejo o homem pelado. Vocês também podem ver isso? Pelados na Rússia. Isso, gente. Eu já escapei para o metrô. Para voltar pra casa. Aliás, não deixa de ver o meu vídeo sobre o metrô de Mascol. Que vocês pediram tanto. Eu fiz tudinho. Uma excursão completa sobre preços, coisas, tudo. Fala nos comentários o que você achou. Deixe likezinho e até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.